Bom dia, boa tarde, boa noite, moças e moças de todos os lugares. Solta o play e vem curtir mais esse MP3 aqui com a gente, onde nós vamos falar sobre contentamento. E eu já estou muito contente porque quero apresentar a vocês, a nossa nova host, a Thaynara! Oi, meu Deus! Muito alegria, espero que vocês! E aqui do meu lado, como sempre, temos a Thalita! Oi, gente! Muito obrigada por ter a Thay aqui com a gente. E a nossa convidada de hoje... É uma pessoa muito especial. Muito especial, mas assim, né, eu acho que eu sou um pouco suspeita. Mas vamos lá. Ela é psicóloga e ela é casada com um psicólogo também. Mas antes de tudo, ela é uma filha amada do Senhor, porque eu sei que é assim que ela gosta de se apresentar. Estamos aqui com a nossa querida Suzana Guimarães! Maravilhosa! E a nossa história em que eu sou de mim, nossa, que coincidência! E o sobrenome dela é Guimarães! O seu também é! Sim, ela é minha mãe, gente! É por isso! Ou seja, a grande responsabilidade da Thalita estar aqui é dela! Exatamente! Obrigada, mãe! Isso é isso! Mas é isso, gente! Nós vamos conversar sobre contentamento hoje. Contentamento! Contentamento! E tema mais amplo, né? Exatamente! E a grande pergunta que eu quero abrir esse programa é... Do que depende a felicidade? Mas a gente não vai falar de contentamento? Mas são a mesma coisa? Felicidade e contentamento são coisas diferentes? Não sei, eu estou seguindo o roteiro! Estou brincando, gente! Estou brincando! Não, mas na verdade, do que depende a felicidade, é quando a gente encontra até mesmo lá em Mateus 5, né? No início do Sermão da Montanha, todas as bem-aventuranças. Ali, bem-aventurado é aquele que é muito, muito feliz. Então, felicidade tem a ver com princípios dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aonde a gente vai obedecê-lo nas condutas íntegras e corretas e retas que ele nos deu ali. Então, a felicidade tem a ver com isso, com viver uma conduta segundo a orientação e princípios do próprio Senhor Jesus. Isso seria uma felicidade, andar com ele. Então, isso pode ser considerado como um conceito de felicidade. E essa felicidade, ser feliz e ser contente, são coisas que se conversam? Mais ou menos. Mais ou menos? Isso, mais ou menos. Mais para menos ou mais para mais? Na verdade, cada um tem seu conceito. Porque quando a gente vai falar sobre contentamento, a gente lembra sempre da palavra de Paulo lá em Filipenses. Ah, eu quero que vocês sejam contentes em qualquer situação, como eu também fui. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente encontre que o contentamento tem a ver com situações externas. A felicidade tem a ver com aquilo que é interno, é do interior, é do coração. Quando esse coração é transformado e segue o caminho do Senhor Jesus. Então, o contentamento, ele é aprendido. A felicidade, ela vem com a alegria da salvação. Essa é a diferença. Então, o contentamento é um aprendizado aonde no dia a dia eu vou aprendendo de acordo com as circunstâncias. E como que a gente pode vincular esse aprendizado com a Bíblia? Como a gente pode aprender a ser contente à luz da Bíblia? Bem legal aí essa pergunta, né? A gente pode trazer o exemplo do próprio Paulo. O Paulo é quem mais fala de contentamento. E também tem alguns textos de salmos, tem também o autor aos hebreus, ele fala sobre ser contentes. Mas a gente quando ouve Paulo falando de contentamento, de ser contente, ele está falando de tudo que ele viveu. De todas as privações, de todas as aflições que ele viveu. Mas em função daquilo que ele tem de Cristo. Então, é em Cristo que nós vamos aprender com o sofrimento. Ou seja, o contente, ele aprende a ser contente na dor e no sofrimento. Então, é por isso que ele coloca, olha, eu vivo contente em qualquer situação. Passei fome, passei sede, tive privações. E toda essa ajuda que ele recebia dos irmãos, é que faz ele dizer que ele vive contente em qualquer situação. Porque ele sabe que é socorrido por pessoas que amam o Senhor e que olhavam para o ministério dele. Mas ele fala de ser contente em qualquer situação externa. Entendi. Faz sentido? Fez total sentido. É que eu acho que a gente tende a confundir ser contente, ser feliz com... Até mesmo que... Vou usar o termo que o roteiro traz, porque eu acho que quem fez o roteiro sabia do que estava falando. Eu acho que a gente tende a confundir um pouquinho o contentamento, ser feliz com satisfação. E principalmente satisfação em coisas materiais, em coisas mais terrenas. Acho que você até chegou a trazer no começo a questão da gente ser feliz com questões externas. Ser feliz tem mais a ver com a alegria da salvação. Com a alegria da salvação. Por isso que felicidade está linkado à alegria. Se a gente for ver alguns textos bíblicos, então está sempre ligado à alegria. Já o contentamento, ele é um estado que a pessoa tem, está contente, é estado de satisfação. Então, eu estou satisfeita com aquilo que eu tenho. Eu estou satisfeita com o mínimo. Eu estou satisfeita com o máximo. Eu estou satisfeita com o equilíbrio. Entende? Por isso que tem a ver com questões externas. Então, por exemplo, o ímpio, ele pode se ver contente numa situação por estar satisfeito com as questões materiais do mundo. Sim, porque ele pode ter aprendido a viver assim. Ah, entendi. Então, até o ímpio pode. Já essa felicidade, esse bem-aventurado, essa alegria plena, é de dentro para fora que tem a ver com a pessoa de Jesus e o Espírito em nós. Ah, show, show. Nossa, forte. É. Eu gostei. Estou aqui processando tudo. Eu não sei se eu tinha essa percepção sobre contentamento e felicidade, né? O que, para a gente, acaba passando muito desapercebido. É interessante ver como Cristo é capaz de proporcionar algo novo, né? Ainda que algumas pessoas possam se considerar felizes sem Ele. Elas não vão experimentar o que é essa plena felicidade, né? É bem interessante isso. Muito legal. É por isso que a gente precisa, com Cristo, a gente precisa ter experiências. Por exemplo, uma das experiências que a gente aprende a ser contente é quando nós, na propagação do Evangelho com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, a gente começa a ser rejeitado, a gente começa a ser maltratado, falam mal da gente, né? Por quê? Porque as verdades de Cristo, elas incomodam as pessoas, porque é uma verdade. E o mundo, ele é feito de mentiras, né? Porque já é do maligno. Então, quando a gente se vê numa situação dessa, é o momento da gente aprender com essas experiências a viver contente. Então, a felicidade que eu tenho, a paz que é depositada em mim, ela não vai me permitir ficar esmorecida. Eu posso até me abater, mas não esmoreço, que é bem diferente, né? Você falou um pouco sobre viver feliz, né? Viver contente. As redes sociais, ela impacta, assim, quanto ao nosso contentamento, a nossa felicidade no cotidiano? Muito, muito. O porquê que impacta, né? Porque, justamente, nas redes sociais e na globalização, a gente está tendo acesso a coisas que a gente vê e não que a gente conhece. Então, o que eu vejo nem sempre é o que é verdadeiro. Mas, se eu não conheço, eu vou começar a ter uma comparação com o que eu vejo. Então, eu vejo que a vida, o estilo da pessoa que está sendo apresentada nas redes sociais, ela está melhor do que a minha. Quem diz que é melhor ou não? Eu. Então, eu é que começo a me comparar. E, se eu me comparo, acreditando que a minha é pior, ou seja, uma aparência física, ou seja, um estilo de vida, aí eu começo a me queixar, eu começo a murmurar. Então, quem murmura, quem se queixa, é aquele que não é contente com as situações que vive, com o que tem, não é satisfeito com o que tem. Então, essas murmurações geram o pecado da inveja. Então, eu quero ter a vida do outro. Eu quero ter o que o outro tem. Então, você vê que começa a desencadear vários pecados onde isso vai me afastando de Deus. Por isso que é muito interessante a gente ver essa questão das redes sociais e da globalização como um todo. Porque, quando você vê a globalização, por exemplo, nas notícias, tem guerras. Então, aí a gente compara para o que é bom. Ah, nós vivemos numa cidade boa porque não tem guerra, o nosso país, tal. Então, sempre tem uma comparação. Mas isso não é um contentamento. Porque, se tiver guerra aqui... Nossa lei, nosso contentamento... Acaba o contentamento. É por isso que essas situações externas, elas não podem ser uma prioridade para que eu aprenda a ser contente. Quando eu tenho Cristo, aí eu vou aprendendo de que, de fato... Entende? Faz sentido? Faz sentido. E essa... Rapidinho, posso só fazer um comentário? Essa questão da comparação... Eu achei muito interessante o que a senhora falou de... É o que eu acho que é verdade sobre a vida da outra pessoa. Né? Ou sobre o que eu estou vendo. E aí, a gente até comentou em algum episódio, não vou lembrar agora. Acho que foi no último das Crônicas de Nain. Sobre a importância de manter a mente... Encher a mente do que é realmente verdadeiro, né? Então, lá em Filipenses 4, 8, o Paulo fala sobre isso. De... Tudo que é verdadeiro... Tudo que é puro, tudo que é justo... Isso. É isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Então, a partir do momento que eu julgo, né? Porque é um julgamento. Eu julgo como que é a vida da outra pessoa. Ou como que é uma outra situação. Mesmo a gente sabendo que não é real, né? A gente só posta o que a gente quer postar. E, geralmente, são coisas boas, né? Então, a gente sabe que ali é uma armadilha e a gente sempre cai. Sempre se compara com o outro. E a murmuração é algo muito perigoso, né? Muito. Porque a gente não percebe. Começa muito... Muito futil, né? E começou lá com o povo que saiu do Egito, né? Então, aquele povo que murmurou muito foi quem não conseguiu entrar na Terra Prometida. Então, murmuração faz a gente tirar o vislumbre da eternidade. Porque o contente, ele não fixa os olhos no que está vendo. Ele fixa os olhos naquilo que ele não vê. Porque é o que é eterno. É a palavra de Paulo. Paulo que fala isso, né? Fixa os olhos naquilo que você não vê. Porque o que você vê é passageiro, é transitório. E também tem outro aspecto de ser feliz com o que Deus te deu. Sim. Com a sua condição de vida, isso coopera para o seu bem. Invejar o outro é falar para Deus. Deus, o que você está me dando não é suficiente. Então, é reclamada que não tem carne para comer. Aí, ele vai lá e manda você comer com a dona até entupir o nariz. Eu gosto dessas passagens que Deus fala. Tá bom, você quer? Eu vou te dar. Eu gosto dessas passagens. Porque mostra realmente uma dureza do coração. E é engraçado como a gente olha para Êxodo. E eu gosto muito dessa comparação. Porque a gente fala, nossa, como eles são burros. Está caindo pão do céu todo dia e eles estão reclamando. Pois é. Na sua vida também cai pão do céu todo dia. Você só não sabe o que é esse pão. Você não sabe o que é esse livro. Por isso que o contentamento, ele é aprendido. É isso que eu gosto aqui. Quem fala bastante sobre isso é a Nancy Wilson, né? Que ela escreveu esse livro, Contentamento, um estudo para mulheres. De todas as idades. Fantástico como ela apresenta. Porque ela trabalha a questão da inveja. A questão do orgulho. Que é essa questão de você não aprender a ser contente. Então, Deus nos dá tudo o que precisamos e tudo o que necessitamos. E a gente ainda murmura algumas coisas, né? Porque quer a mais. Sempre quer além. Sempre quer além. Mas olhando para a terra. E é por isso que às vezes na correção de Deus, né? Como o Hebreus fala, ele corrige aquele que ama. Ele vai e tira algumas coisas nossas. É uma perda de um ente querido. É uma situação de privação. É uma aflição. É uma angústia. Sim. Então, é assim que ele vai nos ensinando a ser contentes neste mundo. Porque a alegria e a felicidade já se tem em Cristo quando ele faz morada em nós, né? Através do Espírito. Amém. Como o balance é esse descontentamento? Tanto quanto em relação ao mundo, as coisas que a gente tem vivido. E a esperança cristã, né? A esperança que a gente tem. A fé que a gente tem que vai vir algo muito bom. Mas como no dia a dia, na prática, ali a gente consegue olhar para o mundo e ser contente com o que a gente vê. Na verdade, como que eu vou equilibrar? Eu vou equilibrar a partir do momento que eu justamente tirar os olhos deste mundo. O aprendizado do contentamento, ele nos é para um princípio, para um propósito específico. É o desapegar deste mundo. Quando eu começo a ter o desapego com as coisas deste mundo e com o próprio mundo, aí eu vou encontrar esperança. Aí eu vou fortalecer a fé. Porque a fé, ela é muito racional. Por isso que as pessoas dizem que felicidade é uma emoção. Não sei até que ponto é uma emoção. Pode até ser uma emoção. Mas quando eu entendo que o nosso culto ao Senhor é racional, culto significa serviço. Então, o meu serviço, qualquer coisa que eu faça, é racional para ele. Então, eu encontro alegria, satisfação e sou feliz nele. Agora, o contentamento tem a ver com eu ter a fé, que é algo que eu não vejo, mas é racional. Ou seja, fé, Hebreus fala, né? Vocês sabem de cor. A fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vi. Então, é uma certeza, é racional, é decisão. Por isso que ser contente é uma escolha, é uma decisão. Eu quero aprender com essa situação a ser contente. Então, nas próximas, eu vou escolher ser contente em qualquer situação. É muito bizarro como, de uma forma geral, Deus nos exorta a tomarmos uma postura racional frente a uma situação que, geralmente, a gente vai ser emocional. Amar não é uma escolha. Amar não é um sentimento, é uma escolha. Agora, o contentamento também é uma escolha. É uma escolha. É bizarro isso, porque a gente não reage de forma racional, entendeu? A gente reage de forma passional. E acho que existe muita dificuldade em gerir os sentimentos, né? Não sei o que vocês acham. Eu ia até falar, e aí vocês me falam se vocês são assim também. Mas uma coisa que eu tenho percebido, eu... Tá aparecendo bastante pra mim no Instagram. Não sei por quê. Aparecem essas coisas. Acho que é porque você pesquisou. Não, pior que não. Eu acho que é de ouvir o meu celular, ouvir ou falar mesmo. Os algoritmos. Algoritmo. Algoritmo é um veneno, gente. Mas apareceu pra mim... Eu não vou lembrar agora o termo certinho. Mas é uma questão de vício de endorfina. Uma coisa assim. Ah, dopamina. Dopamina. É, endorfina. Eu também falei endorfina. Esse dia eu também falei endorfina querendo falar dopamina. É. Confunde muito. Vício em dopamina. O que é isso? Você já ouviu falar, Thais? Com certeza. Tá. De mãe também, né? Você é viciada em dopamina? É. Ela balançou a cabeça pra quem só tá ouvindo. Confessando o pecado. Eu também sou. E, bom, pra quem não sabe o que é ser viciado em dopamina, é quando você tá... Em outras palavras, você precisa estar entertido o tempo todo. Então, sei lá, tô assistindo TV, mas eu tô aqui no celular também. Sempre tem que ter alguma coisa que vai te dar um certo prazer ou vai te enterter de alguma forma ali. E eu penso que essa questão do contentamento vem muito nessa questão da gente que você falou, eu achei super interessante. Justine, a gente viver de forma passiva, o tempo passa e a gente não percebe. É. Não percebe. Mas é porque a gente tá vivendo de forma passiva. Porque se a gente vive de forma intencional, a gente percebe o tempo passar. Verdade. Por isso que é uma escolha. E é interessante essa questão de viver passivo. Na verdade, tudo que distrai chama atenção. A distração, ela faz parte da estratégia de Satanás pra não fazer com que a gente ouça a voz de Deus. Então, a gente vai lá pra êxodo 5. Quando o faraó diz assim, olha, aumenta o trabalho desse povo, esse povo tá ficando ocioso. Eles não tem o que fazer aí, vamos... Vai. Aí, qual foi a estratégia de faraó? Foi não deixar eles distraídos pra ouvir, mas deixar eles ocupados com o que fazer. Que é interessante porque uma das causas da depressão é essa. É quando a gente também se ocupa muito com muitas tarefas. Então, eu ocupada com muitas tarefas, eu vou tendo esse excesso de energia. Eu vou gastando energia naquilo. Então, a distração me faz gastar energia. E é isso que gera um prazer. Porque a distração, o prazer é imediato, que é algo que é importante salientar. Então, o prazer é imediato, eu clico, aparece. Eu passo, se eu quiser parar, eu paro. Então, tudo é imediato e é intencional. Por que que é intencional? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, é inconsciente, quando eu vejo já passou. Não, é intencional. Porque se eu decido que esse objeto vai me distrair com algo que eu já tenho na minha lista pra fazer da rotina, eu escolho com que esse objeto fique longe de mim. Ou eu vou para outro ambiente. Porque a prioridade é essa. Ah, Suzana, mas e quem trabalha com celular, quem trabalha com computador, que vem as distrações? Aí entra o domínio próprio. Porque é o domínio próprio. Cara, eu tomei um foco, porque assim, sou advogado, trabalho com computador e é muito comum, pra eu querer focar, eu botar uma música no fundo, alguma outra coisa. Agora eu estou usando muito ruído marrom e ruído branco, tem ajudado a ficar mais focado. Mas era muito comum eu botar um podcast, alguma coisa justamente pra eu ficar entretido, pra eu ficar e me ajudar a focar. Curiosamente funciona, não sei por que, eu consigo ignorar o que tá no ambiente. Mas, parando pra pensar, é justamente isso. Eu quero a minha dopamina enquanto eu estou trabalhando. O que, na verdade, é contra o propósito de Deus. Que Deus quer que eu me concentre no meu trabalho. Meu trabalho é um presente dele. Tem carros e abrólhos? Tem. Eu tenho que aturar isso? Tenho. E não aturar isso também está fora do propósito de Deus pra minha vida. Essa maldição veio com a queda, que Deus determinou. Então, de alguma forma, é bom. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Cara, que louco, eu tomei um soco, eu vou usar só o ruído branco agora, eu não vou mais ouvir música. Então, é interessante, porque alguns estudiosos da educação falam que o aprendizado, ele até melhora quando a pessoa tem algo por trás daquilo que está estudando ou lendo. Só que isso também tem, né? Existe, né? É uma faca de dois gumes. É, porque o cérebro responde porque tem esse prazer de hormônios. Só que aí você vai se habituando a não se concentrar, que aí cresce os transtornos, né? E ficamos sem memórias, né? Cara, que é furto. A gente acaba esquecendo, o tempo passa e a gente nem lembra o que fizemos, tipo, há dois anos atrás. Porque vivemos no automático, né? Que aí o pensamento fica acelerado. E a gente acaba não se contentando com nós mesmos, né? Gerando ansiedade também. Porque eu não me contento em gastar aquele tempo me concentrando naquilo que eu preciso fazer neste momento. E se você for perceber, se você se concentrar somente no que você está fazendo, você acaba isso, você vai pra cá, se concentra aqui e você vai perceber que você consegue remir o tempo. Porque não houve distração. Houve concentração em cada etapa daquilo que você está desenvolvendo a sua rotina. Nossa, que bizarro. Remir o tempo. Remir o tempo. Remir o tempo. Que atividade difícil. Nossa, gente, ser crente é tão difícil. Não, não. Porque o espírito, ele está falando sempre. Está falando sempre. Ele que nos faz ter o domínio próprio. Depende da gente, é uma escolha. Sim. É, uma escolha. Que louco, cara. Eu estou no chão. Quero chorar ali no canto. Mas é, essa questão de ser uma escolha, eu não sei. Calma, deixa eu pensar como que eu posso falar isso da melhor forma. Não, não pensa, só fala. Não. Brincadeira, brincadeira. Ó, você vê? Não pensa, só fala. Brincadeira, brincadeira. É, Justina, é ótimo. Eu penso que essa questão da escolha, pelo menos pra mim é assim. E aí, por favor, me digam se com vocês é assim também. Mas traz um peso de responsabilidade. Ah, mas... Nossa, sim. Muito grande. Um baita peso. E eu penso que, bom, pelo menos pra mim, por muito tempo, e isso tem sido transformado, tem sido uma obra de Deus na minha vida recentemente, no sentido de assim, é uma escolha, sim, a responsabilidade vai cair mais sobre mim, caso eu não faça a sua escolha, ou caso eu faça a escolha que eu não devo fazer. E aí, isso me deixa com um certo medo de escolher errado, ou escolher... Escolher mal. É. E aí, eu queria saber, pensando assim nessa parte já mais prática, assim, do contentamento. A senhora pensa que existem áreas da nossa vida que precisam de uma certa coragem pra gente estar contente? Claro, né? Por exemplo, né, se a gente for ver, esses que de fato levam Jesus a sério, que tá no seu caminho, que ouve quando ele diz assim, ó, negue-se a si mesmo, né, tome a sua cruz e siga-me. O negar a si é o maior desafio. No entanto, com a ajuda do Espírito, isso se torna mais leve, né? Não é fácil, mas coragem tem a ver com eu ser rejeitado, quando eu estou falando a verdade. Coragem tem a ver com eu ser cancelado, quando eu digo não, que tem a ver com limites, né? Então, eu não estou pra agradar as pessoas, eu estou pra agradar o Senhor. Então, coragem é quando a gente mostra uma maturidade cristã, porque muitos estão tendo medo de mostrar maturidade cristã, justamente porque vão ser rejeitados, vão ser excluídos. E isso até no meio dos jovens, viu? A gente que ouve muitas pessoas, né, a gente ouve jovens que têm medo, medo de viver princípios e boas maneiras, justamente por não ter a coragem de entender que não pode ter muitos amigos, que isso vai ficar um grupo pequeno. Então, não, eu quero muita gente. Inclusive, isso acontece nas próprias redes sociais. Então, o que que vale? É o número de curtidas, é a quantidade de pessoas que me seguem. Então, tudo isso mostra algo que eu nem conheço, né? Por exemplo, tem pessoas que até me seguem, que eu digo, gente, eu não sei nem quem é. Aí, eu não sei nem se eu deixo privado ou se eu deixo aberto, porque, né, é meio estranho isso. Mas, é uma escolha da pessoa, não foi a minha. Eu escolho quem eu sigo. Mas, então, precisa ter coragem, porque o caminho com Jesus é o do negar eu mesmo, e a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, tem limite. E quem vive no limite precisa ter coragem. Nesse limite do caminho, né? Eu acho que até mesmo para coisas que são consideradas boas e agradáveis, como, por exemplo, o casamento. Casamento é uma coisa que todo mundo acha maravilhoso, etc e tal. Começa um relacionamento para você ver se você quer realmente casar. Às vezes, você quer. Aí, você fala, mas onde é que eu vou morar? Dinheiro, como é que... Todo um planejamento exige e demanda uma coragem, uma ousadia, por assim dizer, que a gente, muitas vezes, se vê tolhido de ter, sabe? A gente fica, não. Então, acho que tem várias áreas na vida. Tem alguma área na sua vida, Thay, que você precisa de coragem para ser contente? Muitas. Só uma, Thay. Só uma. Eu acredito que isso me pega muito, porque, na maioria das vezes, o meu contentamento é ver a pessoa contente comigo, com as minhas ações. Isso leva à armadilha também, né? Então, eu preciso sempre de, talvez, uma afirmação para estar contente, uma aprovação para estar contente. E aí, você falando agora, isso me veio na mente. Poxa, eu preciso da aprovação do Senhor para estar contente, não dos outros. Na verdade, a gente precisa de provações de fé para a gente estar contente, e não de aprovação. Porque o contentamento tem a ver, desculpa, justamente tem a ver com o que eu não tenho, né? Então, eu preciso ser provada na minha fé para aprender a ser contente. Porque Deus, Ele prova a nossa fé, colocando algumas situações, né? É verdade. Então, seria mais o limite para ter coragem, né? De estar contente. E coragem para casar, viu, Justino? Pode casar, é bom, é muito bom. Não precisa de muito dinheiro para casar. Não precisa. Se a gente for esperar para ter dinheiro, você não vai ser contente. Mas isso é uma coisa muito curiosa. Eu já me peguei falando a mesma coisa. Para as pessoas, eu falo, meu, mas não precisa. Deus quer que vocês construam juntos, tá, 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 tá. Mas quando o jogo vira, você olha e fala, então. Aquelas pessoas para quem eu falo, e aí? Como é que está hoje? Eu falo, deixa, querendo. Tá contente? Mas é divertido, assim, poder vivenciar essas pequenas crises, assim, né? E poder ver Deus, inclusive, trabalhando no seu coração e na idolatria que tem nele. É. É muita... É, tô processando. E olha que a gente conversa bastante sobre isso, né? Porque eu tenho o privilégio, né? De ser sua filha e de caminhar não só na vida, mas na vida cristã com a senhora. E a senhora me ensina muito sobre essa questão do contentamento. E o que a senhora falou foi muito interessante, do fato que a gente precisa de provações de fé pra desenvolver. Pra aprender. Pra aprender, né? A ser contente. A ser contente. Ele também nos dá a provação, ele também nos dá já o livramento, né? Então, como que essa promessa tem a... Deus nos prometeu que ele não nos abandonará. E que ele estará sempre conosco. Então, como que essa promessa de que ele nunca vai nos abandonar pode nos ajudar a obedecer essa ordem de estarmos contentes? É quando eu creio, por isso que é uma provação muitas vezes de fé, eu creio em extremos. Eu gosto muito de lembrar dos extremos que a Bíblia fala. Nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais. Quando você traz a memória, isso gera esperança. Então, quando eu acredito nessa promessa de que ele está comigo, eu não vendo, mas ele está comigo, pela fé eu acredito. Então, é quando, de fato, vem essa esperança. A esperança de que eu não estou só, que eu não preciso ser aprovada pelas pessoas, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Então, graças ao nosso Deus, a gente não precisa fazer nada e nem deixar de fazer alguma coisa. Ele nos ama. Simples assim, né? Ama. E pronto. Então, é... Essa questão de obedecer a ordem de estar contentes tem a ver com aquilo que eu acredito. Então, tem a ver com a fé. Por isso que a boa obra, João fala, né? Qual é a boa obra? Diz lá que a boa obra dos pontos é crer no Senhor Jesus. Eu crendo nele e eu estando no caminho dele, eu vou aprender a ser contente em qualquer circunstância. Até mesmo aquelas que vão... Quando eu nego a mim mesmo, vai ter consequências disso. Quando eu nego a mim mesmo, eu vou ter consequência. Eu vou ter alguns sofrimentos, algumas dores, porque eu vou estar negando, vou estar quebrantando meu coração daquilo que, de fato, não o agrada. Então, tudo isso são dores, são aflições, né? Que a gente vai deixando a carne e aí vai sendo tomada pelo Espírito. Não sei se respondi a pergunta. Até respondeu. A gente fica quieto assim, né? Não é. Não tem como. Tem que processar. É. Meu Deus. Muito bom. Então, assim, pensando nisso, né? Que o contentamento, ele é uma escolha. É algo que é opcional para o cristão? Não. É uma ordem. Na lata. É uma ordem. Suzana, em qualquer situação que você esteja vivendo, eu estou com você. Então, fique contente. Então, não é opcional. Agora, é aprendido. Então, se é aprendido, os filhos de Deus, neste mundo, eles não vão ter uma vida muito confortável. E eu não estou falando de dinheiro, porque se você tem conforto em relação à vida financeira, que te traz conforto, é uma coisa. Mas é também coisas daqui de dentro, né? Então, mesmo quem tem dinheiro tem algum tipo de privação, algum tipo de perda, né? Então, não é opcional, é uma ordem aprendida. Sim. A gente aprende. E faz parte do processo lembrar que a graça basta? Sim, a minha graça te basta. Faz parte? Faz. Não vê, Paulo? Tira de mim esse espinho. Porque o Paulo não estava dizendo assim, ó, eu estou contente com esse espinho. Sim. Que espinho legal. É. Nem dói. Mas a graça é o que vem, é o que vem gerar muito contentamento, né? A senhora falou de Paulo. Tem alguns outros exemplos da Bíblia que a gente pode ter como exemplo. Algum exemplo que a gente pode ter como exemplo. Alguns exemplos que a gente pode ter como exemplo. Tanto da... Porque Paulo foi a pessoa que... Ele fala, né? Eu aprendi a viver contente. Por isso que ele é um aprendizado. Sim. E aí tem algum outro personagem da Bíblia. Outra personagem. Personagem é uma palavra feminina. Que talvez seja um exemplo do que não fazer. Do que não fazer? De não ser contente? É, tipo assim... Judas, né? Judas não foi contente. Judas, ele quis mais. Ele quis além de Cristo. Então, ele não estava contente nem com o que é perfeito, que é o próprio Senhor Jesus. O Jó. O Jó foi um cara contente? O Jó foi um exemplo de contentamento. Nossa. Jó, ali ele encontrou contentamento. E no aprendizado. E pode ver que é no sofrimento. Né? É, as provações. É. Jó não murmurar me surpreende, cara. Agora, Jesus também, ele nos ensina sobre contentamento. Porque o autor aos hebreus vai dizer que o próprio Senhor Jesus aprendeu a ser obediente no sofrimento. Então, eu fico imaginando ele, né? Com tanto sofrimento que ele teve e ele alcançar no aprendizado dessas experiências de sofrimento como ser humano, ele estava contente. Porque ele sabia quem ele era no Pai, né? Que é a verdadeira felicidade e alegria. E é reconfortante saber que Jesus aprendeu. Aprendeu. E aprendeu no sofrimento. No sofrimento. De modo que a gente pode olhar agora para o nosso sofrimento com um olhar de contentamento, buscando aprender algo daquilo. Ai, gente. É fantástico. Deixa eu ir a sofrer um pouco. Eu recomendo, a gente precisa, às vezes, ai, Senhor, fortalece minha fé, né? A gente pede algumas coisas na oração, aí Deus vai, né, permitindo algumas situações. Porque Deus não quer que a gente sofra. Deus não é masoquista, Deus nos ama. Mas é a estratégia para ensinar o nosso coração. Por isso que até Deus nos dá situações onde a gente, cada um tem o seu limite. Então, ele dá de acordo com o que cada um pode suportar, né? Então, eu recomendo também esse livro, né? Da editora Nutra, do William Beckley. Não sei se eu falei certo. A filha que ficou com todo o inglês. Segredo do contentamento. Então, é bem... É fantástico, porque ele é até bem mais profundo, mais amplo, né? Esse aqui é mais um estudo, mas também muito bom para... Eu ia até perguntar, esse daí só para mulheres, o da Nancy? É, porque ela fala diretamente para as mulheres. Ela usa até sempre o feminino, né? Mas isso aqui é um ensinamento muito bom. Em geral, assim, as mulheres são mais descontentes? São, são. Em geral, são. Por isso que... Existe um porquê disso? Justamente pelas comparações, né? A questão da vaidade faz as mulheres não serem contentes com a sua... É, eu ia falar isso. O homem é mais desligadão, assim, né? De uma certa forma. O homem, ele tem, assim, um sofrimento e encontra o contentamento, mas em circunstâncias de sofrimento, de privação. De coisa que ele não tem controle. É. Mulher é tudo. Mas isso não tem nada escrito sobre isso, tá? Eu estou colocando pela minha experiência e pelo que a gente também lê, né? Alguns livros. E não é algo também que... Porque não... Nossa, hoje tá... Deve envolve, deve envolve. Tá difícil de organizar da melhor forma. E sabe o que é interessante? Eu preciso contar isso. Isso foi graça de Deus, porque eu também não aprendi, né? Eu digo que foi graça. Por exemplo, a Thalita e o Davi, uma das coisas que a gente fez muito eles se frustrarem, porque a frustração também nos leva a contentamento, né? E a gente sempre procurava deixar pra eles claro que o mundo não girava ao redor deles. Vou dar um exemplo simples. Chegava da escola, ah, porque a professora fez isso, fez aquilo. Eu acho que ela já deu esse exemplo aqui. Eu já falei disso aqui, já. Já? E aí, ela chegava em casa, peraí, vamos ouvir o lado da professora? Como será que essa professora estava, né? Então, ou seja, precisa estar contente até mesmo em situações como essa. Com aquele que não está fazendo a minha vontade, com aquele que a autoridade sobre mim está mandando eu fazer algo que eu não quero fazer, né? Então, isso tudo nos leva a um aprendizado de estar contente. É por isso que eu... Isso desde cedo, gente. É, desde cedo. Não, mas com certeza eu sou muito grata, primeiramente, a Deus e... Mas foi graça, não sei. Não, é graça. Mas eu ia falar justamente isso, que parece ser... Bom, pelo menos eu tinha essa concepção de que o contentamento, ele era algo muito complexo, no sentido assim, ah, é só na maturidade que eu vou entender de fato o que é o contentamento ou que eu vou entender o quão prejudicial é o descontentamento. Mas desde cedo a gente vê crianças, principalmente hoje, a gente vê crianças descontentes. Então, não é algo que é só de adultos ou só de, sabe, de uma certa idade para cima. é todas as faixas etárias. É algo que todo mundo precisa realmente aprender. Precisa aprender. Agora, quem vai ensinar para as crianças? Eu ia falar, eu ia perguntar sobre isso. Assim, nós não temos filhos ainda. 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 Ainda, ainda. Recebem. Mas como, para os jovens que nos ouvem que já têm filhos, qual seria uma estratégia para ensinar o contentamento para a criança? É o limite dizer não. É o frustrar. Porque muitas vezes, por exemplo, tem pais que não têm condições financeiras de dar alguma coisa que o filho está pedindo, às vezes o filho criança e filho adolescente, mas ele deixa de fazer para si, deixa de fazer alguma coisa que é prioridade para plano da família ou para a própria família para poder fazer a vontade do filho. Em algo que é caro ou então em alguma permissão, quando precisa entender que vai ser perigoso, a permissão para algum lugar que vai, alguma situação, não permitir namoro cedo, ou seja, são questões que a gente pode ensinar desde cedo com a criança. Por exemplo, você tem dois sapatinhos, mas eu quero sapato igual do colega que brilha quando eu piso. Então, mas você já tem esses dois e hoje nós não podemos lidar com aquele que brilha. Aí chora, chora, aí vem a questão dos pais saberem quem eles são no Senhor e eu vou colocar a questão cristã, né? Quem eles são no Senhor e quem eles querem que os filhos sejam no Senhor. Porque o não para um filho, uma frustração, é eu vislumbrando meus filhos olharem para o Senhor. onde eles vão encontrar a plenitude da alegria, da satisfação, é nele e não nas coisas que ele quer. Porque muitas vezes é porque quer, né? Aí é... Coração bem... Não é porque precisa. Não é porque precisa, é porque quer. Agora, se eu posso dar, né? Agora vai entender. Tudo que eu dou para uma criança, para um adolescente, tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Isso é outra coisa que... Não é porque eu tenho dinheiro que eu vou também liberar tudo. Isso é outra coisa que o meu pai, ele é... Toda vez que eu falo, ah, pai, quero fazer tal coisa. Qual o propósito? Eu já sabia, porque assim, depois da segunda, terceira coisa que eu já ia pedir, eu já sabia que eu tinha que ter a resposta para essa pergunta que eu já sabia que essa seria a primeira pergunta que ele ia fazer. Onde a gente ia... Maravilhoso esse pai, hein? Ai, vida, você é demais. E é muito importante isso, fazer a criança, o adolescente, o jovem, a gente pensar, tá, eu quero isso com qual propósito? Né? É algo que vai... Uma outra pergunta, eu imagino que é uma pergunta boa. É algo que vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Não, eu acho que essa também é uma pergunta que é importante a gente pensar quando a gente for comprar alguma coisa ou adquirir alguma coisa ou até fazer, né, pensando nos nossos futuros filhos, no nome de Jesus. É, é, uma pergunta para eles pensarem, isso é uma coisa que vai te aproximar de Deus ou vai te afastar de Deus? Porque, por exemplo, ter várias opções de roupa, o que que isso aproxima ou afasta de Deus? Se você está na dúvida, assista o podcast que a gente falou sobre moda que crente e os acrópides são estilados. Isso aí. Né? Porque, às vezes, é uma coisa que... Foi bem legal, inclusive, esse episódio. É. Gosto muito desse. Eu acho que também entra outra questão, né? Os pais dão para não gerar, tipo, algo que eles não tiveram na sua infância, né? Um trauma de, ai, não vou dizer não para o meu filho porque ele vai ficar traumatizado, porque eu também, quando os meus pais disseram não para mim, né? descontentamento tanto da mãe e está passando para o filho também, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de qual o propósito de eu estar dando isso, né? E também tem a questão do orgulho, né? Vou dar porque eu posso. Exato. Porque quando eu era, não tinha, não podia, agora eu posso. Fala mais sobre o nosso orgulho, o ego, do que o trauma, né? Não, meu filho, ele vai usar a melhor roupa do mundo, o tênis que brilha vai ter sete, porque ele merece, meu filho merece. E a gente gera um orgulho na criança também. Nossa, que maluco, né? Bem bizarro isso. É. E parando para pensar o pecado original lá de Adão, veio de um descontentamento. Ele não estava feliz. Tem um livro, Mentira que as Mulheres Acreditam, Verdade que as Libertam. A gente está fazendo discipulado sobre ele. Comprei hoje. que é bem interessante que a cada capítulo ela... Ela... Acabou? Não, não tem tempo. Relaxa, relaxa, relaxa. Ela fala um pouquinho de... Como se fosse um diário de Eva, né? E é interessante porque Eva tinha tudo perfeito, gente. Ela tinha um marido perfeito, ela tinha o lar, a casa, tudo perfeito. Ela não tinha sogra, brincadeira. Da onde brotou o descontentamento? Exato. Mas brotou do quê? Eu quero ser como Deus. Eu não conheço bem o mal porque foi a fala de Satanás. É verdade. É verdade. Bom, muito bom. E... Mas infelizmente nosso tempo está acabando. Muito obrigada pelas recomendações dos livros. Eu acho que é importante a gente ler mais. eu preciso ler mais sobre. E esse livro, esse azulzinho aqui, a senhora já lê faz tempo. Ele já falou várias vezes e eu ainda não li. Mas vou ler. Inclusive, acabei de ler com a minha norinha, a Beca. Vocês conhecem a Beca, né? Rebeca. Abraço, Beca. Abraço, Beca. Eu acabei de ler com ela e foi muito produtivo porque isso aqui para a mulher também é muito bom. Mas é isso. É isso, gente. Vamos ter que encerrar antes que o Juan levante e bata na gente. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais arroba pp.tv Ainda é esse, né? Isso. Arroba ppinheiros arroba mocidade pinheiros. Chalé, esqueceu algum? Não. Dos nossos? Tá. E siga a nossa convidada nas redes sociais. Arroba ministério viver família. Eu não falei no começo, mas a Suzana e o Jessé tem um ministério com casais e família que eles fazem palestras no Brasil afora, várias denominações, não tem essa questão de denominação de bandeira, mas é tudo muito bíblico. E nem também número de pessoas. A gente está onde o povo está. E estão contentes. Ou seja, tá precisando falar sobre família na sua igreja? Segue lá. Mulheres também. A Suzana fala só para mulheres, o Jessé fala só para homens também. E é muito bom servir ao senhor. Servir ao senhor. Contento. Então sigam lá, arroba ministério viver família. É muito legal. Muito legal. Isso. E colem com a gente na semana que vem que teremos a Suzana de novo aqui com a gente. Exatamente. A gente vai falar sobre ansiedade e depressão. Eu já estou ansioso por esse episódio de deprimido que ele não começou. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente.